Cato de Boca Meu amor, que beijo de canto de boca Canto de boca, canto de boca Meu amor, que beijo de canto de boca Canto de boca, meu amor Eu estou é mais afim de ficar só De ficar só, de ficar só Eu estou é mais afim de ficar só De ficar só, de ficar só Meu amor, que beijo de canto de boca Canto de boca, canto de boca Meu amor, que beijo de canto de boca Canto de boca, meu amor Meu amor, que beijo de canto de boca, canto de boca, canto de boca Meu amor, que beijo de canto de boca, canto de boca, meu amor Eu estou é mais afu que fica só, que fica só, que fica só Eu estou é mais afu que fica só, que fica só, que fica só E até mais Estou beijando gelo, beijando gelo, beijando gelo Que até parece que eu estou beijando gelo, beijando gelo até parece Meu amor, que beijo de canto de boca Canto de boca, meu amor Que eu estou é mais afim que fica só Que fica só, que fica só Eu estou é mais afim que fica só Que fica só, que fica só Que até parece Tô beijando o gelo, beijando o gelo, beijando o gelo Que até parece que eu estou beijando o gelo, beijando o gelo até parece que estou Oh 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 Oh, 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 oh Meu amor, que beijo de canto de boca, canto de boca, meu amor